Então aqui a gente clica em incluir aviso e ele traz a gente aqui para a tela do aviso de licitação. Nessa tela o que ele me mostra? As informações aqui do pregão, como sempre ele está informando o número de processos, o número do pregão, a forma de realização, o objeto da minha licitação, a quantidade de itens. Isso aqui já está tudo travado e já está tudo informado aqui no sistema. Ele me pede agora aqui uma data de divulgação. Essa data é a data que vai sair no diário oficial a nossa publicação. Como faz essa continha aqui? Sempre que eu fizer a minha publicação antes das quatro horas da tarde do dia vigente, por exemplo, hoje eu estou fazendo essa publicação antes das quatro horas da tarde, ela sai no próximo dia útil. Então hoje é terça-feira, ela vai sair amanhã na quarta-feira, por exemplo. Se eu fizer essa publicação após as quatro da tarde, ela vai sair, vai pular um dia e vai sair no dia subsequente. Então assim, hoje é terça, exemplo. Faço a publicação após as quatro da tarde, ela vai sair na quinta-feira e não na quarta. Então antes das quatro, próximo dia útil. Depois das quatro, ele pula um dia e no próximo dia útil. Então vamos selecionar aqui hoje a nossa publicação, nossa data de publicação. Ela vai sair aqui amanhã, dia seis do oito. Geralmente uma publicação só, ele te pede segunda data ou terceira data. A gente só faz uma. Essa publicação é paga, a divulgação já vai ser feita no Comprasnet e no diário oficial, uma única data é suficiente para atender a questão da publicidade que a lei pede. Não precisa colocar segunda e terceira data. Ah, mas eu quero colocar. Se você colocar uma segunda e uma terceira data, você tem que se preocupar com o seguinte, o que vale é a última publicação. Então o meu prazo de publicação aqui para o pregão são oito dias úteis. Então eu publico ele amanhã, conto oito dias úteis, no oitavo dia eu abro a minha licitação. Se por acaso eu coloquei uma segunda e uma terceira data, a primeira não vai valer de nada, porque o que vale é a última data aqui, a terceira data da publicação que vai contar os oito dias. Você vai arrumar uma grande confusão com o fornecedor. Até no próprio sistema o pessoal não vai saber quando colocar a proposta, então sugestão, coloque apenas a primeira data de publicação. A gente não faz essas outras e ainda, como eu deixei claro, isso aqui é pago. Então não precisa fazer mais de uma publicação. Apenas a primeira. E agora o CPF do responsável da publicação. No meu caso aqui eu estou colocando o meu. Se eu estivesse publicando a licitação seria o meu CPF mesmo e a sua função. Eu, como sou pregoeiro, vou colocar aqui pregoeiro, mas se você estiver publicando e não for operar, você pode colocar equipe de apoio, entendeu? Não necessariamente. Colocar a função aqui, não precisa ter uma função como coordenador ou alguma coisa. Essa função é a função junto ao pregão. Então, ou você é pregoeiro ou você é equipe de apoio, tá? Disponibilidade do edital. Próximo passo. Essa disponibilidade, ela trata da questão de quando o edital vai estar disponível para as pessoas virem retirar aqui. Porque além do edital estar disponível no comprasidente para baixar, você tem que dar a opção dele vir retirar no campus, tá? No campus ou aqui no nosso caso na reitoria. Como é que funciona? A data da disponibilidade do edital é a mesma da publicação no diário oficial. Então, se a minha publicação vai sair amanhã, dia 6, eu tenho que informar a todos que amanhã, dia 6, ele também está disponível aqui na reitoria para retirar. Período. A gente coloca o período de funcionamento aqui do setor. Na verdade, a gente coloca um período um pouco mais curto para facilitar para a gente. Por exemplo, o horário que a gente coloca para disponibilizar o edital aqui é das 10 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Ou seja, nesse período, nessas horas, com certeza vai ter alguém aqui para retirar, para passar o edital para a pessoa que vier retirar, tá? O endereço já aparece aqui automaticamente porque ele puxou da minha UASG. Então, aqui Rua Pedro Vicente, número 625, o bairro Canindé. Código do município ele já vai preencher e tal. E o telefone eu não coloco porque no edital já tem essas informações mais claras. Então, não necessariamente precisa ficar repetindo aqui, tá? Então, só para frisar, primeira divulgação. A gente está falando da data que vai sair no diário oficial, amanhã ou o próximo dia útil. Não necessariamente precisa ser sempre para o dia seguinte. O sistema ele permite você agendar a publicação. Então, se eu quisesse que essa minha publicação saísse na semana que vem, por exemplo, na próxima terça, dia 11, eu poderia colocar aqui. Lembrando que a disponibilidade também teria que ser dia 11, tá? E aí a conta da minha licitação seria 8 dias a partir do dia 11. Mas, como eu tenho pressa da minha licitação, ela vai sair amanhã no diário oficial e também está disponível amanhã para retirar aqui, tá? E aqui, por fim, a abertura da licitação, que é a conta que a gente faz dos 8 dias. E como que eu faço essa conta? Eu excluo o dia da publicação e incluo o último. Então, se a minha licitação, ela vai ser disponibilizada no diário oficial, vai sair no diário oficial dia 6, eu não conto dia 6 e conto 8 dias úteis a partir daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 18 vai ser a abertura da minha licitação. Esse é o prazo mínimo que a lei exige. 8 dias úteis de publicação. Pode ser um prazo maior? Pode, tá? Desde que, no mínimo, sejam 8 dias. Pode colocar 10 dias, 15 dias, 20 dias úteis, tá? Em alguns casos isso se justifica. Você quer dar uma disponibilidade maior, uma divulgação maior para a sua licitação. Então, você coloca ali em vez de 8 dias, 15 dias e tenta divulgar para o maior número de interessados possíveis. Em alguns casos isso funciona porque é em licitações que não tem muita procura, a gente precisa ir atrás de fornecedor, né? Materiais muito específicos. E às vezes eles não têm acesso ao edital, não ficam sabendo da nossa licitação. Então, é interessante você deixar um prazo maior. Mas na maioria, grande maioria dos casos, 8 dias úteis é mais que o suficiente porque hoje em dia existem muitas ferramentas para divulgação, sites que divulgam edital, de listação, enfim. 8 dias úteis eu acho que é bem tranquilo para divulgar. E o horário da sua licitação? Lembrando que essa data e horário são as mesmas que estão no seu edital lá. Então, esse cálculo você já fez antes de transferir o edital, antes de preencher tudo. Lá no começo, antes de você começar a publicação aqui, você já colocou no seu edital a data e o horário. Você já fez o cálculo e agora você só está repassando o que está lá no seu edital. No meu edital que eu transferi aqui, está que a abertura da minha licitação vai ser no dia 18 de agosto e o horário dela vai ser às 10 da manhã. E vou salvar o meu aviso. Aqui, o aviso de licitação foi incluído. Então, esse dia e esse horário estão disponíveis no Comprasnet. Pode acontecer de não estar disponível o dia e o horário da licitação? Pode. O sistema vai te informar. Ele vai te falar que no dia 18, por exemplo, no meu caso, não estaria disponível porque o limite de pregões já foi atingido, que eu teria que mudar a data da minha licitação. O que eu tenho que fazer nesse caso? Altero aqui, coloco o dia que ele me permitir, dia e horário e transfiro novamente o edital. Altero o meu arquivo de edital, vou lá, transfiro o edital para a data que o sistema me permitiu aqui e continuo novamente os passos que a gente já fez. Nesse caso, está tudo certo. Salvei o meu aviso. Então, o próximo passo agora é disponibilizar para publicação e divulgação. Clica aqui no botão. O que eu acabei de falar aqui para vocês, o que eu acabei de falar, aconteceu. Ele está me informando aqui que a faixa de horário para abertura de pregões eletrônicos para o dia 18 está ocupada. Eu preciso selecionar uma faixa de horário diferente. A data está liberada, porém os horários estão travados. Nas 10 da manhã eu não consigo. Eu consigo colocar um pregão entre meio-dia e 14 horas. Entre 14 e 16, até as 18 horas eu consigo. Então, eu vou alterar o meu horário de abertura de licitação aqui. Vou colocar 12 horas a partir do meio-dia. Vou salvar novamente o meu aviso. Ele permitiu. E aí, o que eu tenho que fazer antes de continuar aqui? Vira aqui no menu listação, transferir edital. Vou lá no meu arquivo do meu edital. Informo que o horário vai ficar diferente. Em vez de 10 da manhã, como estava no meu arquivo, vou passar para 12 horas. Transfiro o meu edital novamente aqui. E dou sequência à publicação, agora em disponibilizar para divulgação. Estamos aqui na página de disponibilizar aviso para divulgação, que é a última parte da publicação. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente informar os dados do empenho que a gente tem com a imprensa oficial, que é para poder realizar a cobrança. Então, assim, já está tudo informado aqui em cima. O número da minha UASG, o meu pregão com o número, as informações do pregão, se ele é tradicional, se ele é eletrônico, o número de itens, o meu objeto, a data que vai sair no diário oficial, a data da abertura da minha licitação. Então, ele me pede agora aqui. O número da UASG já está preenchido. O nome do campus também. Se fosse outra UASG, apareceria o nome de outro campus. Ele pede a gestão. Qual que é o número de gestão? É o número do órgão aqui em cima, 26439. Então, você preenche aqui, 26439. Sempre, para todos os campi, o número da gestão vai ser esse número. Esse é o número de identificação do Instituto, 26439. Agora, o empenho, esse número de empenho, ele é anual. Todo ano, a gente gera um empenho novo junto à imprensa oficial. O número desse ano, ele é o número 80038. Todo ano muda. Virou o ano. Nós estamos em 2015. 2016, vocês entram em contato. Se não tiverem o número, entre em contato e a gente passa para vocês. Todo ano, esse número muda. Essa é a cobrança junto à imprensa oficial. É o último passo que a gente vai fazer. Vai clicar aqui em disponibilizar para publicação. O sistema pede confirmação. Ele está me informando aqui que vai ser disponibilizado para publicação na data de amanhã e se eu confirmo. Ok. Ele já me informa aqui em verde. O aviso de licitação vai ser publicado no diário oficial na data de 6 do 8 e divulgado no Comprasnet na mesma data. Ou seja, eu tenho duas divulgações, diário oficial e disponível no Comprasnet. A publicação finalizou. Como que eu consulto o que eu acabei de fazer aqui agora? Menu, listação. Consultar, listação. Eu vou colocar o número do meu pregão. Vou selecionar a modalidade que ele é pregão. E pesquisar. Vocês podem ver que agora, aqui na consulta, em vez dele estar pendente, como ele estava anteriormente, ele estava pendente. Agora ele está a publicar. Ou seja, se eu não alterar nada, a partir das 4 horas da tarde de hoje, ele muda a situação dele para publicado. E amanhã ele sai no diário oficial. Antes das 4 da tarde, eu estou na fase interna. Qualquer alteração que eu quiser fazer, eu venho aqui no menu listação e faço. Depois das 4 da tarde, na verdade, a partir de amanhã, a partir da publicação, eu venho através de evento só. Só que essa parte de publicação, a partir das 4 da tarde, ele fica travado para mim. E o evento eu consigo fazer a partir de amanhã. Então, se eu precisar retificar alguma coisa amanhã, é através de evento. Se eu precisar suspender a minha listação, eu verifiquei que tem algum erro. Ou algum fornecedor entrou em contato comigo e entrou com um pedido de impugnação. Da minha listação, ele está se sentindo prejudicado e não está podendo participar da listação por algum motivo. E eu verifico que o motivo dele é verdadeiro e procede, eu tenho que fazer um evento de suspensão, alterar o meu edital aqui e, novamente, depois fazer um evento de reabertura com prazo. Eventos nós não vamos ver hoje. Hoje foi apenas a parte da publicação. Eventos a gente vai ver em vídeo separado, juntamente com a aplicação de margem de preferência e execução de pregão. A gente vai fazer uma série de vídeos agora com toda a questão da execução dos procedimentos de listação, começando aqui pela publicação. E cada vídeo a gente vai ver um assunto diferente. Espero que todos tenham gostado. E qualquer dúvida, eu deixo claro, entre em contato com a gente aqui na Diretoria de Compras e Contratos. A coordenadora de listações pintou alguma dúvida, manda para a gente por e-mail, alguma sugestão, entre em contato. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto